Estamos ao vivo! Estamos ao vivo, Bandinha! Estamos ao vivo! Bom demais! E aí, Montinques, como que vocês estão? Ó, galera, no chat já tá como? Bora, já tô aqui, boa noite, bora, guardando capa. Boa noite a todos, bora, bora, boa noite, bora. E aí, como é que tá a imagem, o áudio, tudo ok? Tudo certinho? Me digam aí como é que tá no chat. Não estou só, estou com meu amigo Bandinha novamente. Sim! Hoje temos, né Bandinha, duas câmeras novamente. Pra quem tiver dúvidas de produtos, a gente consegue lá mostrar. Bom demais! Bandinha, você não tava aqui semana passada? Aí a gente falou sobre como o designer pode ganhar dinheiro na Montinques. E falou sobre organização e tudo mais. E chegamos na parte de você conseguir programar o seu conteúdo das redes sociais. E eu fui até generoso. Pô, aqui em duas horas você consegue fazer todo o seu conteúdo da semana. Entendeu? E eu fui desafiado a isso. Então a live de hoje é essa. Tá vendo o clima vermelho aqui? Sangue nos olhos do Viking! Entendeu? Então galera, você que chegou aí agora, hoje eu vou te ensinar como fazer a programação da semana da sua loja Montinque. Tá? De forma simples e fácil. Vi que eu não tenho tempo, estou uma correria na minha vida. Então essa live é pra você. Que eu vou te mostrar o jeito mais fácil de você fazer essa programação. Vou usar o exemplo na minha loja, na Nógica como exemplo. E vamos criar isso juntos. Como que a gente faz isso? Quais são as etapas de fazer isso, Bandinha? De forma básica e rápida. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Show? Aí a Michelle está na área. Darley, Felipe, Luiz Henrique, Marilene, Gui. Sayonara, dando boa noite. Muito bom. Tá? Então, se prepara aí. Que a gente vai fazer de forma básica, rápida, simples e fácil. Pandinha, projete minha tela por favor. Muito obrigado. Cá estamos. Ó. Eu estou levando em consideração que você não tem organização nenhuma em nada. Entendeu? Então, já começar a se organizar junto. Então, eu estou aqui com uma planilha de Excel aberta. Muito simples. Que dia? Que dia? Vamos ver aqui ó. Vamos fingir que nós conto tudo pra semana que vem. Vamos colocar dia 18 Pandinha até dia 24. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete posts. Dezoito a vinte e quatro. Então, vamos lá. Dia 18 do 12 de 2023. Beleza? Vou arrastar aqui que ele já vai me dar os dias. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, beleza. Esses dois. Tchau. Aí vem a primeira dica que a gente dá até na nossa mentoria escalada. A gente falou muito sobre isso ontem, né? Que é o seguinte. Como deixar mais fácil pra gente programar nossas redes sociais, né? Pra não ficar só vitrine de produto. Eu sempre falo, cara, tenta intercalar então produto e conteúdo. Não vamos entrar aqui em método coca, em método de engajamento, nada do tipo. Nosso primeiro trabalho é começar. Então, a gente tem que começar pelo mais simples e fácil. Depois a gente vai subindo escadinhas, beleza? Então, vamos começar pelo seguinte. Um post de produto e um post de conteúdo. E vamos intercalar. É isso. Então, vamos lá. Vamos começar como conteúdo aqui. Beleza? E vou intercalar conteúdo, conteúdo, conteúdo e conteúdo. E aqui vai ser produto. Produto e produto. Simples assim. Tá? Agora, Pandinho, eu vou precisar da sua ajuda, tá? Vamos lá. Pra não ser o mesmo conteúdo, a gente pode ir mudando. A gente pode... Ah! O McStage aqui. O making of. A gente pode ir mudando. Então, assim, no nosso primeiro conteúdo, tá? Eu quero alguma coisa. Vamos pensar, gente. Conteúdo do nosso nicho. Vou dar um exemplo da Nórdica, tá? Qualquer coisa que seja legal pro nosso público criar identificação com o nicho e com a marca. E não necessariamente tem que ter produto. Não precisa ter produto. A ideia é que não tenha produto nesse post. Então, eu vou dar um exemplo. O que que a gente tem de mitologia Nórdica que o pessoal gosta? Primeira coisa. Conteúdo. Tatuagem. Tatuagem. Um post que tem tatuagem Nórdica. É um conteúdo e interação. Beleza? Produto. Aí, no nosso produto aqui, a gente pode colocar nesse aqui um mock-up modelo usando a camiseta. Usando. O mock-up modelo usando a camiseta. E eu colocando esses hífen aqui, não sei porquê. O mock-up modelo usando a camiseta. Beleza? No nosso outro post de conteúdo, o que que a gente pode colocar? Cara, o que que mais tem de mitologia Nórdica que é top? Curiosidade? Uma curiosidade? Vamos colocar uma curiosidade. Vamos fazer um post de curiosidade. E esse post pode ser um carrossel. Pode ser um vídeo? Vídeo é mais difícil de produzir. A Mariana sempre indica. Tudo foi curiosidade, faça um vídeo. Faça rios. Se você puder, faça rios todos os dias. Mas como é pra quem não tem tempo essa live hoje. Vamos nesse então. Curiosidade, um post de carrossel. Temos outro produto. Nesse outro produto, eu quero fazer estampa. Estampa. O meu foco vai ser na estampa. 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 Chapadona Grandona. Beleza? Nosso outro post de conteúdo. Então a gente já teve tatuagem. Uma curiosidade. O que mais tem? Música? Música. Música Nórdica. Pessoal cantando. Bom demais. Nosso outro post de produto. Então a gente já tem o mockup usando. A gente já tem estampa e evidência. Será que a gente pode fazer? Interessante. Vamos fazer um post que eu chamo de conteúdo. Barra produto. Onde a gente vai pegar um vídeo do tema relacionado. Ou vai ser um post e em sequência vem um produto. Então já é um outro método de postagem. Beleza? Então. E o nosso último conteúdo aqui de engajamento. O que que a gente tem que o pessoal engaja? Vamos fazer um meme? Quero fazer um meme. Um meme. Um meme com tema. Tá? Então aqui ó. A gente já montou. O nosso cronograma aqui de publicações. Então. Segunda-feira. Vou postar uma tatuagem nórdica. Na terça. Um mockup de modelo usando a minha estampa. Beleza? Na quarta. Vou criar um carrossel de curiosidade. Na quinta. Vai ser estampa em foco. Estampa em foco aqui ó. Na sexta música. No sábado. Um conteúdo linkando com o produto. Beleza? E no domingo. Um meme. Show? Vai ser isso. Tá? Vou fazer o seguinte. Vou mudar aqui. Eu vou colocar a música pro domingo. E o meme pra sexta. Diversão né? Então sim. Meme pra sexta-feira. Tá? Boa. Então. Vamos começar. Vamos ver o chat primeiro. Bora viking. Boa noite. Boa noite. Nesse planejamento pensamos nos stories também. Michele. Também os seus stories podem casar com esses conteúdos. Tá? Cara. Hoje sobre tatuagem. Então. Faz um dia de stories. Só mostrando tatuagem da galera. Que que o pessoal usa de mitologia norte de tatuagem. Compartilha esses perfis. Marca eles pra eles poderem compartilhar vocês e criar engajamento. Então você pode fazer isso. Tá? E no fim dos stories você fazer uma chamada de ação. Com algum produto seu que tenha alguma tatuagem. Então por exemplo. Ah. A mulher tatuou uma valquíria. Outra mulher tatuou uma valquíria também. Então você fez um stories só de valquírias. No fim dos stories você coloca uma camiseta de valquíria. Pra você que adorou a tatuagem de valquíria. Está aí uma camisa que representa vocês também. Você já faz uma chamada de ação pro site. Beleza? Então você pode fazer esse link. Show? Então beleza. Então temos aqui o nosso conteúdo. Que que a gente vai fazer agora? Começar a procurar esse conteúdo. Viking. Eu não. Tem tatuagem nórdica. Como que eu vou fazer? Não tem tatuagem nórdica. Cara. A gente vai no Instagram buscar. Vamos juntos aqui ó. Ó. Eu vou vir aqui no Instagram. Ó. Pesquisar. Hashtag. Mitologia nórdica. Você vai pesquisar do seu. Do seu tema. Do seu nicho. Tá? Ó. 71.800 publicações. Beleza. Estou procurando o que? Tô procurando o que? Tatuagem. Vamos ver se eu acho. Ó. Já achei uma. 5.828 curtidas. Ou seja. É um perfil grande hein. Vou abrir um novo link aqui. Outra de hoje. Tem 13. Tá fraquinha. Como meu intuito é postar. E marcar a pessoa. E marcar nos stories. Tem chance dela repostar isso. Então assim. Ter um perfil bom. Pra gente poder compartilhar conteúdo. É top. Porque você gera conexão. E o cara pode divulgar. Tá? Então ó. Nesse primeiro momento. Tá? Vou seguir aqui ó. Hashtag. Vamos nessa. Então a gente tem aqui. Essa Valkyria. Então vou seguir até aqui ó. O rapaz ó. Zepata Tatuart. Beleza. O cara tá com quantos seguidores no perfil? 55 mil. Ou se ele compartilhar ó. Sensacional pra gente. Tá? Então eu vou copiar esse link aqui ó. Então tem um. Que eu uso pra baixar aqui ó. Esse site aqui ó. Snap Insta App. Coloquei o link. Download. Vai me dar aqui em baixar. E aqui. Download da foto. Beleza? Ela vem sem marca d'água. Vem com nada. Ó. Já temos aqui o nosso primeiro conteúdo pra programar. Beleza? Nosso post de segunda já foi. Tá? Só fazer a copy. Lembrar de marcar o artista. Elogiar. E sem perguntar o que que vocês acharam. Gente. Levar a gente pra comentário. É a melhor coisa que tem. Pra criar engajamento. Beleza? Então ó. Vou voltar aqui na nossa planilha. Posso fechar a copy aqui? Já foi. Pandinha. Já matamos segunda-feira Pandinha. Já foi. Meu post de segunda já foi. Tá? Moleza. Mocap usando o modelo da camiseta. A gente pode usar o Plaste pra usar os mockups. Vou baixar. Vou mostrar o Plaste aqui. Aqui. Ou a gente pode usar também. Aqui é o Plaste. Tem vários mockups. Né? Que você consegue usar. Grátis aqui. Pra poder usar. O mockups. Print on the man. T-shirts. Ou a gente pode usar também. Inteligência artificial. No meu caso. Como mitologia nórdica. Eu gosto da inteligência artificial. Tá? Então. Eu aqui ó. No Midiania. Já gerei. Quero esse modelo aqui. Número. único 3 ó. Pronto. Aí Pandinha. O mockup usando. O cara tatuadão. Boladão. Barbudo. Do nicho da minha loja. Vou copiar essa imagem aqui. Vou abrir ela no meu Photoshop. Bom demais. Vou pegar minha estampa aqui. Vou fazer a aplicação dela. Vou colocar só uma sombrinha aqui. Pra poder dar uma. Ó. Vou mandar aplicar em cima dela. Vou fazer aqui uns. Uma sombrinha de dobra de camiseta também. Ó. E vou também aplicar uma luz ambiente aqui. Que é esse laranjinha aqui por cima. E tirar um pouco da opacidade. Tá? Então aqui. Eu apliquei. Já fiz meu mockup aqui. Apliquei. Beleza. Rapidinho. Show. Salvar esse arquivo. Qual que era a nossa segunda meta aqui. Segundo post mockup usando modelo de camiseta. Tá feito. Tá? Tá feito. Então a gente já tem dois posts feitos aqui Pandinha. Ó. 14 minutos de live. Já foram dois. Molezinha. Mamão com açúcar. Tá criado. Tá feito. Beleza? Terceiro. Curiosidade. Carrossel. Esse daqui já dá um pouquinho mais de trabalho. Tá? Vamos lá. Pergunta chat. Esse metro você faz em todos os mockups da Nórdica? Hoje sim. Hoje eu faço esse metro. Crio na IA. Aplico a estampa. Fechou. Tá? Já usei foto. O meu primeiro mockup da Nórdica foi o quê? Todo mundo posando. Inclusive eu. De camiseta preta. E eu aplicava as estampas digitalmente. Tá? Hoje eu criei tudo na IA. Beleza? Boa galera. Então vamos lá. Curiosidade. Carrossel. Vamos aqui no Photoshop ou Canva. O arquivo que você quiser usar. Tá gente? O programa que você quiser usar. Eu vou vir aqui e vou criar 900 por 900. Post. Vezes 3. 2.700. Então. 2.700 aqui. Por 900. 72 EPI. Aqui eu vou criar. A minha régua para separar. Beleza. Uma curiosidade. Tá? Vamos falar de quem aqui, gente? De quem? Quem que eu vou falar aqui? De curiosidade. Vamos lá. Eu quero. Chatpt. Gostaria. De uma curiosidade. Do símbolo. Iguidrázio. Da mitologia. Mitologia nórdica. Eu quero. Eu quero isso em. Sei lá. 300 caracteres. Teres. Pensando em. Um post. Carrossel. De três. Blocos. Pro Instagram. Será que ele me dá? Tá? Aí, ó. Iguidrázio. Árvore da vida da mitologia nórdica. Conecta os nove mundos. Seu nome significa cavalo de emir. Remetendo a criação cósmica. É o símbolo da ligação entre o divino e o terreno. Deu três blocos aqui, tá gente? Mas eu quero começar com uma capa. Então, eu vou adicionar aqui mais uma parte, tá? Então, vou adicionar mais um bloco aqui. Deixa eu pintar aqui. Beleza. Me dá essa régua pra cá. Vou levar isso aqui pra cá. Já vou crescer esse arquivo aqui, ó. De forma rápida. Beleza. Ok. Tenho quatro blocos. Então, eu quero começar com uma imagem de Iguidrázio. Tá? Então... Vou pegar só esses textos aqui pra começar. Ó. Texto 1. Eu vou só jogar aqui pra depois eu vou diagramar, tá? Ó. Texto 1. Tá aqui. Meu texto 2. Vai tá aqui. E meu texto 3. Vai tá lá. Beleza. Tem meu texto 3 aqui. Tá? Aqui eu quero fazer uma capa. Então, eu vou usar até o próprio chat CPT. Tá? É... Iguidrázio. Iguidrázio. Eu quero... Cores contrastantes. Cores contrastantes. Branco e dourado. Ilustração. É... Ilustração. Desenho antigo. Isso. Traduzir pro inglês. Então, o chat CPT tá dando uns prompts aqui que eu vou usar pra poder criar no meu mid journey, tá gente? Minha inteligência artificial. Posso ir no Google pegar uma imagem, banco de imagens? Pode também. Que for mais simples. Mas eu vou gerar uma aqui pra ficar mais única pra mim. Tá? Então, quanto gera? Vamos ver meu chat. Mandinha, pode me deixar grande aí rapidinho. Vamos lá. Eu levo muito tempo no Photoshop aprendendo as ferramentas ainda. Tuas lives são tops. Isso ajuda muito. Ah, muito obrigado. Boa noite. Carrossel usa o chat CPT aí. Usei, Bruno. Tá vendo? Tamo junto. Tem aula ensinando a aplicar os mockups no Photoshop. Vocês podiam dar uma orientação disso pra quem não é expert. Miriam, tem lives que eu fiz, mas a gente pode fazer uma aula só disso. Ensino a aplicar no Photoshop. Né? Dá de boa. Meu Deus, é um ninja no Photoshop. Podem colocar o link para baixar a imagem do Insta no chat? Posso? Posso colocar. Vou mandar aí. Eu vou mandar... Opa, vai mandar aqui pra vocês. Eu consigo mandar também. Vê se vai aí. Foi? Foi, não foi? Ah, bom. Foi lá. Vamos voltar pro nosso Mid Journey, Pandinha. Vamos lá. Ó, rapaz. Que coisa bonita isso daqui. Vamos ver nosso resultado. Qual que você gostou mais, Pandinha? Me diz aí. Um, dois, três ou quatro? O dois chama muita atenção. O dois chama muita atenção? Esse daqui? O três também. O três também? Eu gostei mais do três. Então, somos dois. Um três. Então, vamos no três. Único três. Boa. Bom demais, bom demais. Rapaz, estamos aqui. Beleza. Ó, já vamos jogar pra cá. Boa. Tem um fundo aqui, né? Ele tem um fundo azulado, não tem? Eu vou ter que dar uma... Vou recortar ele, peraí. Selecionar, modificar, contrair, me dá uns quatro pixels. Boa. Perfect. Ctrl C, Ctrl Shift V e tchau você. Pronto, tá recortado. Beleza. Temos aqui a nossa Iguidazo, tá Pandinha? Agora, eu quero fazer uma escrita da Iguidazo aqui, que fica algo bacana, né? Então, vamos escrever? Vamos começar a brincar com a nossa ideia? Então, aqui pra cá, uma fonte mais nórdica. Eu tenho umas fontes nórdicas aqui. Ó. Deixa eu ver. Eu gosto da... O que eu uso pra coisa medieval é Optimus Principes. Adoro Optimus Principes. Ó. Ela é ótima. Eu só arrumo esse R aqui, que eu acho ele muito afastado. Assim, eu gosto dela. Ó. Iguidazo. Beleza? Mas eu quero colocar aqui em forma de orelha. Sabe? Uma orelha. Vamos ver esse layout aqui. Ou eu coloco ela mais pra cima. E coloco aqui. Ele assinando. Também fica legal ele assinando aqui. Se eu for colocar esse douradinho aqui, ó. Ó. Esse douradinho aqui. Agora eu vou fazer um efeito de luz com as outras cores. Beleza. E manda aplicar em cima. Tchandam! Talvez um pouquinho mais claro aqui. E agora... Vamos fazer umas cores de contorno. Um branco aqui, pandinho. Ó. Uns brushzinhos assim. Pra dar uma clareada. Tá? Aí em propriedade da camada a gente vai mexendo um pouquinho. Assim. Deixa eu ver se dá uma iluminada. E agora eu quero fazer umas outras que eu vou contornar realmente. Então vou pegar a seleção. Selecionar. Modificar. Contrair. Um pixel aqui só. E vou apertar o DEL. Vou mandar aplicar dentro. Que aí vai ficar só uma beirinha iluminada. Assim. Boa. Já tá dentro do nosso tom. Não é verdade? Da nossa marca ali, ó. Da nossa hidrázio. Acho que posso aumentar um pouquinho? Posso. Ó. Fazer ela sobrepondo aqui. Que aí ela já tá aparecendo. Faz parte da nossa logo ali, ó. Top. Com isso eu posso baixar ela um pouco. Bom demais. Agora eu vou usar ela mesma. Pandinha. Só pra fazer um efeito aqui assim no fundo, ó. Vou baixar a opacidade dela. Só pra dar um. E daqui eu tiro. Tá? Aqui eu tiro. Beleza. Ó. Agora por trás dela eu posso colocar aqui o quê? Um azul. Esse azul aqui, ó. Um pouquinho mais. Uns bump. Menos. Ó. Essa fera aí, meu. Tá ficando bonito. Vou dar um Ctrl S que você meta em perder esse negócio aqui. Vou salvar aqui a imagem de trabalho. Higdrase. Boa. Ó. Ó. Já temos a nossa primeira parte. Beleza? Ahá. Vamos agora continuar aqui, ó. Bora aqui. Então. A gente já definiu. Né? Mais ou menos o nosso tom. O nosso início já definiu o que a gente vai fazer a seguir, Pandinha. O que a gente vai fazer a seguir, não é verdade? Então, aqui. Nessa fonte, eu vou colocar uma fonte mais serifada. Essa não vai dar. Mas se eu trabalhar uma fonte tipo Times New Roman, ele já entra na minha identidade aqui, ó. Tá? Ela já entra. Só que aqui eu posso justificar esse texto. Vai ficar mais bonitinho. Ih, ficou grão. Apá, não. Se justificar, ficou horrível. Volta pro normal. Vai ser algo mais assim mesmo. Beleza. Então, eu vou trabalhar esse mais aqui. E eu vou trabalhar a cor. Esse douradinho claro aqui em cima. A cor vai ser mais ou menos assim, ó. Esse tom. Beleza? Então. Nos outros, eu vou fazer a mesma coisa. Vai pro Times. Coloquei 100 de espaçamento no outro. Acho que foi, né? E esse eu vou justificar aqui, ó. Vou intercalar. Vai vir pra cá. Pode ser a caixa alta? Vou deixar a caixa alta mesmo. O espaçamento está quanto? 60. Não. É 60. Boa. Então, beleza. E o nosso último também. Vai pra Times. 60 aqui. E colocou aqui. E esse eu vou colocar ele centralizado. No meio. Tá? Porque eu quero. Embaixo vai ver a assinatura da Nódica aqui. Já vou jogar até a assinatura de uma vez, porque ela faz parte da minha diagramação. Então, vertical, horizontal. Vamos colocar vertical. Vou encerrar com a assinatura da Nódica aqui. Boa. Então, na minha diagramação vai ficar assim, tá? Agora, já começar a fazer os fundos e os elementos. Só que, pra balancear essa parada toda aqui, eu vou colocar um spot de luz azul contra o texto. Beleza? Então, eu vou ouvir meu spot azul aqui, ó. Sempre contra o texto. Ó. Um aqui. Um outro cá. E esse daqui vai vir de fora. Tá? Vou baixar um pouquinho a opacidade dele. E vamos começar a mexer nas imagens aqui. Vamos ver o que o texto fala sobre isso. A árvore da vida na mitologia nórdica conecta os nove mundos. Seu nome significa cavalo de mir. Remetendo a criação cósmica. É o símbolo da ligação. Vamos dar um enter aqui. Entre o divino e o terreno. Tá? Top profundo isso daqui. Né? Então... Será que a gente consegue uma imagem dos nove reinos? É isso mesmo? Conecta os nove mundos. Nove mundos da mitologia nórdica. Vamos ver se eles já... Eu quero uma imagem dessa. Marimedne. Genótica. Vou copiar o resto aqui. Contraste. Uhum. Uhum. Beleza. Vamos ver se ele me traz isso. E no outro. Apesar da sua imponência, a Higdrasa não é uma árvore comum. Seus ambos sustentam Asgard, Midgard e outros reinos, enquanto suas raízes mergulham em fontes místicas. Representa a interconexão vital na cosmogonia nórdica. Queimou latinha aqui. Cosmogonia. Beleza. Então... Nessa segunda aqui, eu vou pegar... Uhum. Que isso, rapaz. Olha esse último aqui, Pandinha. Essa fera aí, meu. Eu quero o único de todos. Eu vou usar esses todos aqui para fazer as partes todas. Mas esse quatro que ficou Sensations. Você viu? Ó. Esse eu vou usar no segundo. Esse no primeiro. Bom demais, rapaz. Olha só que loucura. Vamos lá. Ó. Colocar assim, ó. Ó que bacana. Ele também interliga um pouco na outra arte. O cara sabe que é para correr a imagem. Sabe? Ó. Bonito, hein? Nu. Esse aqui. Vou usar no segundo. Já vai vir para cá, ó. Mas eu vou colocar em menor aqui, ó. Assim. Boa. Tem que fazer um acabamento aqui, ó. Na máscara a gente tira aqui, Pandinha. Só, ó. Já foi. Pronto. Tá lá, Ninito. Tá lá, Ninito. E o terceiro vai ser um background mesmo. Pode ser esse. Mas... Opaquinho mesmo, só para dar um fundo. Eu posso colocar ele aqui assim. Mais aqui. Show. Baixa opacidade. E Tchanan. Boa. Roles. Rapaz. Nu. Agora aqui na frente, ó. Só vou colocar meu elmo de assinatura. Tá? Cadê minha aplicação de elmo aqui? Helmet. Da Nórdica. Vou vir assinar aqui no cantinho. Aqui em cima, tá? E eu vou aplicar ele. Douradinho também. Que assim. Aí. Gente. Nosso carrossel já tá feito. É só salvar fatiando ele. Como que faz isso no Photoshop? Eu venho aqui, ó. Eu venho essa ferramenta aqui. E eu vou selecionar o que eu quero fatiar. Ó. Quadro 1. Quadro 2. Quadro 3. E quadro 4. Agora eu vou vir em arquivo. Exportar para web. JPEG. Vou exportar lá na minha área de trabalho. Beleza? Aí ele já vai me dar aqui, ó. Fatiadinho. Pra eu só postar meu carrossel. Ó. Um. Dois. Três. E quatro. Show. Bom demais. Nu. Olha que lindeza. Então vamos lá. Onde que eu tava? Aqui. Nosso carrossel. Tá pronto, banda. Agora, estampa em foco. Estampa em foco. Vamos dar um foco na nossa estampa. Então, puxa só que a estampa em foco. Então, ela pode estar no mockup grandão. Ou pode estar só ela, tá? Então vamos fazer aqui um novo arquivo aqui. 900 por 900. E enquanto isso, deixa eu ver o chat que tem mensagem. Eu vou me empolgando, eu vou indo e esqueço que eu tô numa live. Vamos lá. Ah. Vamos lá. Ô, louco. Aham. Opa, demorei, mas cheguei. Só um pouquinho mais aí. Pode subir. Aí, foi. Fábio Dataquei. Beleza, Viking? Posso usar fotos e vídeos de shows de bandas de rock conhecidas como Fico Direito Autoral? Cara, se você fizer um corte delas e até citar elas, não tem problema nenhum nas redes sociais, beleza? Tá até divulgando. Tem que fortalecer com like aí, gente. Ó, ó. Bruno deu papo, hein? Pode descer. Descer. Muito fera. Show demais. Criei uma marca e tô iniciando esse processo de criação de conteúdo pra marca. Parabéns. Boa, Neto. Vamos nessa. Arnaldão. Opa, demorei, mas cheguei. Ah, safado. Ô, louco. 40 assistindo e só 16 likes. Senta o dedo aí, gente. Boa. Sensacional. Qual o nome da ferramenta? O nome da ferramenta de criação da imagem? É o Mid Journey, tá? Você usa pelo Discord e é pago sim, tá bom? Pecial. Se não me engano, a gente paga uns 150 reais o mês dele. Beleza? Toma esse tutorial de como fazer um carrossel 10 por 10 em menos de 10 minutos. Boa. Como diria o Faustão, ô, louco meu, se virou nos 30. Tamo junto, galera. Sensacional. Vamos nessa. Vamos continuar. Agora só o foco na estampa, beleza? Aí. Qual estampa eu vou fazer? Qual? Qual? Vamos ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Uhum. Deixa eu ver. Eu gosto dessa Skoll e Hatch aqui que o Washington desenhou. Essa é top. Acho ela iradíssima. Ela é bonita de massa lá. Poderia só fazer um post assim? Poderia, Pandinho. Mas é legal também, né? Se tivesse o que ali? Pô. Uma camiseta atrás, né? Para dar impressão de textura, etc. Não é legal? Então, vamos lá. No ártico original. Aqui eu vou em onde? Mocaps. Quero meus mocaps. Mocaps. Mocap geral. Beleza. Quero é você. Vem para cá. Você vai vir para cá. Aqui. Vamos trocar a estampa. Para que a gente quer. Que foi qual? Skoll e Hatch, não é isso? Mas ela já está aqui no arquivo. Eu estou procurando ela porque, ô Zé. Pode salvar. Está aqui. Vou arrastar para cá. Só para substituir aqui na raiz. Aí ela vai substituir automaticamente no meu mocap e já aplicar todos os efeitos. Boa. Traz para cá. E a mágica vai ser feita em segundos. Trocou. Boa. Agora eu já vou diminuir isso aqui. Ó. Estampa em evidência aqui no meio. Vou pegar aqui atrás, ó. Os lobos. Vou colocar um aqui assim. Beleza. Vou duplicar. Vou colocar o outro. Aqui também, ó. Aí com a máscara eu vou tirar o que eu não quero. Aqui. Daqui pode aparecer. E vou colocar um bump atrás. E dessa camiseta o vermelho é o bump, né? Aqui, ó. E posso baixar um pouco de capacidade aqui. Beleza? E aqui eu tenho só da minha estampa em destaque. Vou colocar minha login. No caso, quando é só assim, eu coloco só o meu helmet mesmo. Vai vir na direita aqui embaixo. Da nórdica. Beleza. Vamos salvar. Estampa destaque. Tá lá. Foi mais um pandinha. Essa fera aí, rapaz. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. O que que a gente faz agora? Próximo? Meme tema. Meme eu adoro. Panda, vamos brincar com o nórdico. Vamos lá. O que que a gente pode brincar com mitologia nórdica? E a gente poder criar. Por exemplo, como que seria? Bebê. A galera, Bebê. Deus, Odin... Bebê. Bebê. Neném. Recém-nascido. Não. Vou colocar bebê mesmo. Bebê. Criança. Não, bebê. É. Com sua lança na mão. Não, fundo de Asgard. Fundo de Asgard. Eu quero 3D realista. Eu quero cores realista estilo Disney. Vamos ver se ele dá pra gente? Vamos lá. Se ele der pra gente, faz do Thor também. Faz não sei o que lá. E já... Aí já mata isso, né? Não, não tá bebê. Não tá criança, porra. Não ferra. Eu quero criança. Não, mas eu também o... Ele... Odin, não sei o que lá. Traduzir isso aqui. O pé da letra aqui, ó. Que drinks o quê? Ah, o bebê tá com bebida. Vou colocar... Mas vou colocar o baby aqui. The God of the Jim baby. Isso. Vamos ver se vai. Ah, agora tá indo. Esse quarto tá sensacional. Olha aqui. Olha esse quarto. Ele não tá com a lança na mão, mas ficou muito bom. O quarto ficou muito bom. Olha isso aqui. Ih, é esse mesmo. Vamos lá. Ó, então, me dá o único 4. Eu vou copiar o mesmo prompt, só que vou colocar Thor e Loki. Aí a gente tem um trio pra postar e seu meme e o pessoal comentar que eles gostam mais. Isso dá uma interação do cacete. God Thor Barra Imagine Não foi Aí E barra Imagine Loki Ah que bonitinho Qual que você quer levar pra casa Põe Jimmy Fala aí O quadro O martelinho tá tosco Tá vendo Tá zoado Ah mas se bem que Tipo assim Parece mais um machado né Não Esse primeiro Tá também Mas ele não tá bebê né Ele tá já criancinha Esse tá mais cute E aí Terceiro ou quatro O quarto tá com o martelinho Mas a gente pode pedir variação dele também Vou pedir variação do quatro aqui Vamos ver Loki Caraca Olha esse dois do Loki no trono Matou a pau esse daqui do Loki Olha esse É esse mesmo Vou nem discutir Então me dá um único dois Daqui Aí ó Tá girando mais do Agora tem até o raiozinho Atrás Esse primeiro Tá melhor Acho né Se bem que esse martelo Tá melhor É Esse martelo aqui Eu acho Virou um cajado né Ah não Vai primeiro mesmo Gostei ele primeiro Bora Então vamos lá Salvar esse Vai na hora de trabalho Lá O nosso Loki E o nosso Thor Pronto Tá feito o nosso meme tema Aí o que a gente faz bandinha Solta isso Sempre com a pergunta Gente Cara Tipo assim Qual desse você acha mais terrível Tem que meter uma dessas Sabe Brincar mesmo Viajar E o pessoal vai comentar Vai curtir E esse é o tipo de post Que a galera vai compartilhar pra caramba Vai viralizar Por isso que é importante Colocar assinatura Aqui ó Meter um nórdica Aqui no cantinho Entendeu Porque o pessoal vai salvar Essa imagem Vai compartilhar É compartilhar com a tua marca Aí nesse Coloca o nórdica Vou fazer com vocês aqui Com a escrita junto Ó Já vem essa aplicação Aqui ó Ou em pé mesmo Ó No cantinho Aqui posso aplicar ele negro Coloca ele escurão Pra dar o contraste Ele é mais assim Um cantinho assim Aí aplica em todos Postou E deu bom Tá Eu vou colocar em todos Vou soltar essa Se o Bobial solta essa hoje ou amanhã já Sem sacanagem Já manda os outros pra cá Já vou ter que colocar logo É O nome gigante Que salvou o arquivo Traz o lock E agora eu quero o to Deixa eu salvar Meu Odin Já joga o to Aqui ó Só muda a cor Aí o to Vou colocar a cor do relâmpago Já vou exportar aqui também Meu to Isso Me dá lock Vem pra cá safado Aqui Boa E Deixa eu colocar um Um pro verde Porque o lock é mais Mais assim Combina mais com ele Meu lock Tá feito Bom demais Nu Agora fecha a roda aqui Essas imagens Boa Nosso meme tá pronto Conteúdo produto Pandinho Conteúdo produto Tá Como que a gente faz? A gente faz um post Que liga Entendeu? Então É Eu não vou editar o vídeo aqui Agora porque Vou ter que abrir o premiere Vai travar tudo Mas O que a gente faz? A gente vem aqui E pesquisa A gente já pesquisou Mitologia Nórdica No nosso canal Aqui A gente pode pegar Alguma cena Ó Hashtag Odin Por exemplo Algum rios Que apareça Odin De alguma série Por exemplo Vamos ver se tem Tem o útero de aqui Mas Deixa quieto Tá O YouTube Isso aqui é o que? Uma igreja pagã Vamos dar o exemplo aqui do Desse Tá É o The Last Kingdom Beleza Que também é uma outra série Viking Muito famosa Tá Então a gente tem um ator falando O que a gente pode fazer? Ah eu tenho alguma Estampa inspirada Da The Last Kingdom? Tenho Então o que a gente faz? A gente baixa isso daqui Vou fazer o download Fiz o download Baixei Tá baixando No Na velocidade de que? De Tá indo a cavalo né? É o que a gente tá fazendo live Tá indo toda a internet embora Beleza Tô baixando Tá Baixei Vamos fingir que eu baixei Aí o que a gente faz? A gente pega esse vídeo aqui Joga no CapCut Ou no Premiere Começa falando né Pô Todo mundo tá vendo que é o Que é o Utrid e tudo mais E você No final do vídeo Vai ofertar Estampas Relacionadas Deixa eu ver Essa que a gente tem aqui ó Por exemplo A gente tem essa aqui É a parede de escudos Tá Essa camiseta aqui Estilo do All Beleza? Então assim Começa o vídeo do Ultra The Last Kingdom Tudo mais Falando da série E a gente oferta A camiseta Estilo do All Que é a parede de escudos Que é inspirada No The Last Kingdom Então você faz o post De conteúdo Entendeu? Então é muito simples e prático Pode estar no CapCut No celular Ou no Premiere No computador Outro programa de edição de vídeo Fazendo isso A ideia é Você postar alguma coisa Que o pessoal Tenha conexão Ah Uma cena do Vikings Uma cena do Last Kingdom E no final do vídeo Você oferta o seu produto Entendeu? Então assim você fez Esse post Né? De conteúdo Mas ligando Com o seu produto Então você Cria Essa amizade Essa familiaridade aí Beleza? Não vou editar o vídeo agora Porque Né? Vai ficar Vai ficar pesado Pra live e tudo mais Mas Esse é o conceito Beleza? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então seria esse Estaria feito também E a música É a gente Também procurar Ó Hashtag North North Song Será que tem North Song? North Song São 48 posts Então aqui a gente tem Pessoas Cantando Músicas Nórdicas Tá? Não sei se vai aparecer pra vocês Eu acho que não Então o mesmo esquema Vou fazer o download Desse vídeo aqui Vou subir Marcando o perfil Do artista Entendeu? Que é mais um post De engajamento Fez isso Acabou Morreu Maria Tá? Já tá feito o post Também de música De engajamento No orgânico Então Ok Pandinha Com isso A gente mata Nosso calendário De semana De sete postagens Intercalando Conteúdo E intercalando Produto Que nem a Michelle Você falou Eu falei nu A live inteira Bom demais Pandinha Joga pra mim Agora Pode jogar Caraca Vocês viram só É possível Ou não é possível Você Criar o conteúdo Da semana Em duas horas A gente A gente fez Aqui Em cinquenta Minutos Cinquenta Minutos Bom Demais Tá? Bom Demais E Falaram no chat Víken Faz a promoção Por favor Do fim De ano Vamos falar Da promoção Do fim De ano Vamos lá Pandinha Pode colocar Minha tela Na tela Por favor Está aí Nossa promoção De fim De ano Tá gente Que tá rolando O link Tá aqui Na descrição Do vídeo Beleza Onde Qual que é a nossa oferta De fim de ano Vamos lá Plataforma Bom Tink Um ano Que é R$997 Mais a mentoria Escalada Que é R$1997 Isso tudo Daria R$2.994 Tá? Saindo por apenas R$1.397 Ou 12 Vezes De R$116,41 Deixa eu beber uma água Essa é a nossa primeira oferta Beleza? E ó Tem uma galera aqui Que é da mentoria escalada Já tá fazendo mentoria com a gente E tô pra te falar Que a escalada É o produto Então tá com baita desconto 70% de desconto Da mentoria escalada aqui Nessa oferta Então se você ainda não tá na montinha Que tá esperando Quer entrar Então tô pra te falar Que pegue Pegue essa oferta Da mentoria Porque depois Ela vai pra R$2.000 Tá? E cara A mentoria faz Toda Diferença Beleza? Porque você entra na cal Ó Foram 100 pessoas Que participaram Das nossas mentorias Ontem A gente fez uma cal De 4 da tarde Até as 6 horas Tinha mais ou menos umas 60 pessoas E depois Pro horário da noite Pessoal que não consegue fazer a tarde Começa as 7 horas da noite Foi até as 21 horas Na verdade Foi até um pouquinho depois 21 e 15 Eu acho Tá? E também A média de 30 É poucas pessoas A gente troca feedback A gente analisa a loja A gente analisa estampa A gente faz tudo Viking Olha meu Instagram A gente olha o Instagram A gente ajuda a preencher o perfil Cara É muito bom Pessoal que participa da mentoria Tá aí no chat Pode falar Pode comprovar Comprovar Pode defender Beleza? Que é muito bom Sensacional Viking Não tem condições ainda De pegar a sua oferta da mentoria Então tem esse segundo plano Pra você Plataforma Montinque Com o Montinque Academy De graça Um ano de plataforma Montinque Com o Montinque Academy De graça Lá dentro da Academy Tem nossos cursos Todos da Montinque Onde você consegue O comece por aqui Que eu ensino você Do início da sua loja Como escolher o seu nicho Escolher o seu nome Criar a sua logo Montar estampa Criar estampa Com ferramentas Diversas ferramentas Criar a sua loja Fazer a primeira venda E depois ver outros cursos Mais complexos e avançados Como criação de branding Não era só a marca inteira Todo planejamento de branding De campanha Tráfico orgânico Tráfico pago Tem muita coisa Muita coisa boa Tá? Então assim Essa é a nossa oferta De final de ano da Montinque Tô pra te falar Virou o ano O que que acontece? Reajuste E eu tô pra dizer Que talvez as coisas Aumentem o valor Então Não dá mole não Entra agora O link tá aí Tá? Na descrição do vídeo Pandinha pode parar De compartilhar minha tela também Que eu vou mandar pra vocês No chat também O link Pra vocês acessarem Beleza? E pegarem essa oferta Tá? Bom demais Galera do chat O que que vocês estão achando? Falem pro Viking Chegou o momento Pandinha Para tudo Chegou o momento Da live Que quem tá aqui Comigo acompanhando Sabe É a nossa foto Estamos aqui Plena quinta-feira Véspera de comemoração De empresa Ou seja Hoje é a nossa sexta Sacanagem Dando essa live Pra vocês Eu e Pandinha Tá? São nove horas da noite já E a gente gosta muito De fazer isso Né Pandinha? A gente não gosta De fazer isso Pandinha? A gente gosta muito De fazer isso Tá? E o que que é o bacana? Só que a gente também gosta Que vocês ajudem A divulgar a live Porque fazer uma live Pra ninguém é muito chato Temos aí ó Quarenta e poucas pessoas Tivemos um pico de cinquenta Sessenta Bom demais Cara O que que a gente faz Pra divulgar a live? Tira um print Aqui da live Tira um print Uma foto Marca no Instagram Marca sou montin Marca o meu Instagram Também pessoal ali ó Matheus Underline Viking Pra gente poder compartilhar Seguir vocês Tá? Dá essa força Aí eu faço um momento Figurinha Por quê? Porque depois desses momentos Eu recebo altos figurinhas No WhatsApp Vamos lá Eu vou fazer uma pose Vocês vão tirar um print E a foto E marcar a gente lá Com o hashtag Let's print também Beleza? Então vamos lá Um, dois, três e Essa é o Zeca Da semana Criar o conteúdo Tá? Fizemos em menos de uma hora E ainda criando várias coisas Se eu fosse usar coisas Que já tenho criado no meu PC Era ó Muito mais rápido Tá? Então assim É possível Então Chega de desculpas Quero ver vocês executando Tiverem dúvidas A gente vai tirar dúvidas Na mentoria Tá? E marca a gente lá no Instagram E tudo mais Que a gente comenta sempre E compartilha Bom Bom demais Pandinha, meu amigo Muito obrigado Pra essa live de hoje Nosso técnico Muito bom Muito obrigado A presença de todos vocês Aqui hoje na live Ela vai ficar gravada Então você vai poder assistir Quantas vezes você quiser Beleza? Tamo junto Fiquem com Deus Né? Pra quem eu não ve Antes de Natal Tudo mais Feliz Natal E ano novo Mas semana que vem Tem Semana que vem Tem live retrospectiva Pandinha Estaremos aqui Fazendo uma retrospectiva Do ano Eu, Ramiro E quem tiver junto Também entra no bolo Tá? Então É isso Fiquem com Deus Beijos do Viking Skol E tamo junto Let's print E vamos nessa